A gente se conheceu na empresa Eu... Não, de primeira assim A gente não se apaixonou nada Foi pelo convívio mesmo A gente parava perto Aí aconteceram algumas coisas Ele, sei lá, bateu o carro uma vez Aí, tipo, dá carona Aquele negócio de carona E teve um dia que teve um... A gente tava saindo da empresa, teve um happy hour Aí a gente teve um happy hour, foi pro outro Eu já gostava dele, só que ele Tipo, não sabia, ou sabia E fingia que não sabia, né E aí a gente Ficou junto, mas aí a gente falou assim A gente trabalha junto, não vai dar certo, muito perto É... Tem a questão... A gente falou assim Não, tudo errado, vamos cada um no seu canto E a gente não vai ficar junto Não, não vai ficar junto, tá bom, isso aqui não adianta Foi da boca pra fora E uns 3, 4 meses depois A gente falou assim, tá, chega de cada um Do seu lado e vamos ficar junto E a gente começou a morar A partir daí Saí de lá, que eu ia pro quarto e tal Pra sábado, a gente ia jantar Aí tinha um caminho de flores até o quarto, né Ele fez um caminho lá com as flores que ele levou até o quarto Daí no quarto tinha o computador E aí o computador ficava passando Ele juntou um monte de fotos Ele tocando lá uma música no canal Tocando... É... Tocando uma música lá E aí eu tinha as fotos E eu tô até aí achando que era por um ano e meio de namoro, né Nem... Aí aparecia um gatinho assim Na última foto, tipo, ah, quer casar comigo, né Ele tava com criança E aí E aí Por isso Você me olha com seu olhar encantador, sorriso alegre Você é uma mulher que chama atenção, comenta em qualquer lugar Tem uma presença incontestável Não tive como não me apaixonar E aí E aí E aí E aí E aí E aí se casar com mãe. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém.